O que você tá fazendo, mano? A Bidu falou aqui que queria ser enforcada, agora eu vou entrar aqui. E ainda falou que tem duas amigas pra ser enforcada junto. Estou tentando. Aí, viu? Já tá moiadinha falando que vai estar se trocando. Quem tá se trocando? Todo mundo. Oxi. Aí, aí, aí. Não, mano. Combinado era a Bidu se trocar, não era pra você... Pode entrar. Caralho. E o quarto aqui é bem um mato, hein? Você sai daqui que eu sei do Diego. É, sai fora, Diego. Mãe, o que que tem a ver? Tudo. Entra aí. Como é que eu vou filmar? Entra aí. Puxa, mano, menina, como é que tá, mano? Você vai pra uma, hein, Diego? Você vai pra uma limina assim, hein? Vai pra praia. Tá me me andando aí, mano. Confere aí, confere aí, ô... Eu tô arrumando o meu negócio. Caralho, não sabia não, aí foi mal. Dá uma enforcada na Bidigi, que ela ficou com inveja. Ah, meu Deus do céu. Dá, vai dar uma enforcada nessa aí. Bidigi, vai pra... Deixa lá no banheiro. Cacete aí. Digo, aí, olha. Vai. Olha, Digo, já. Olha, Digo, você sai, Digo. Deixa a menina em paz, cara. Deixa a menina respirar, rapaz. Se toca. Já deixou a menina assim respirar onde ela tá aí, ô, mano? Vai lá, vai lá. Deixa o Sebozo viver. Deixa o Sebozo viver. Beijo, Sebozo. Beijo, Sebozo. É, tô lindo. Nossa, que a parte baixou. Olha, vai ficar na boca, viu? Nossa, Digo. Eita, a boninha... Mano, você vai te lavando. Tem uns enforcador com o monstro aqui, hein? E essa aí, você vai enforcar na outra? Essa aí. Olha, mas não se apaixone, não. Não vai pro meu quarto, não, viu? Vai. Vai lá, né? Vai sozinha. Você acabou aqui, né? Então você não quer que eu fale, né, Tom? Nossa, não me importa, senão eu vou esplanar. Ixi! Ixi! Não, 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 paga aí. Vai pra lá, você. Você tem que olhar pro outro lado pra não machucar o coraçãozinho. Oxi! Olha, o que você chega fazendo? Respirando um lado do outro, você bota no nariz perto do outro. Oxi! Nossa, você tá de brincadeira, mano? Digo tá com brincadeira. Digo tá com brincadeira. Cadê? Ô, pai, ó. Pai, vai assim, pai, vai. Todo mundo aqui, pai. E ele gostou dessa moreninha velha dele, mano. A gente não desgruda, mano. Oi! Pai, que eu te agradeço e tava aqui vendo uns beijos com ele, tá? Não tava. Aham. Ele chegou lá no quarto, ele chegou... Ele chegou no quarto, falou o quê? Acabei de pegar a sua amiga, não foi? Fala a verdade. Pode falar, pode falar. Fica com medo, não. Fala a verdade. Pode falar. Ele falou. Pode falar? Mentira, ele não falou, não. Ah, mãe, não. Vai embora daqui, vai embora. Não falou. Vai embora, vai pra limeira. Seu lugar é a limeira. Mas se vocês não pegam, eu não sei. Ixi! Não sei. Ele tá falando a tua... E aí, Bidu, você acha que ele pega ou não pega essa menina aí? Olha como ele fica com ela. Tá vendo ela? É. Eu acho que sim. Bidu, eu quero pegar você, não é ela, não é? Aí chega outra menina daqui três dias, ele vai falar... Já esquece, não lembra nem mais de Bidu, não. A gente já até sabe como que funciona. Calma aí, Bidu. É só marmifesca. Consegui você. Calma aí. Errado ele não tá, né? Eu só... Deixa aí, ó. Tá vendo que você é uma menina escrota, tá vendo? Olha lá, Bidu, tirou a mão lá de cima. Só pra você ver que eu sei. Nem compartilhou os stories ainda. É, não. Não, deixa ele. É porque vocês não entenderam. A Bidu começou a namorar, homem que começa a seguir mulher que namora, já dá problema, né? É, é foda, é verdade. Não, o cara teve respeito também, né, Bidu? Tô mentindo, né, Bidu? Desrespeito seria se ele ficasse comentando nas minhas fotos gostosa, não sei o que, não sei o que lá. Agora, me seguir a carreira dela. Me seguir e acompanhar o meu trabalho. É que a gente tem um... Não, a gente tem um lema aqui. Tipo assim, começou a namorar de cegas... Queria eu que as raparigas que seguiam meu ex pensasse desse jeito. Nossa senhora, como eu queria. Vai ser dramática, Bidu. Ô, Bidu, você não falou que o quarto dela ia ser igual o meu, lá embaixo? Ah, você faz o convite pra ela. E aí, Bidu? Bidu, se não for muito incômodo, desce suas malas pro meu quarto. Que lá é um lugar mais adequado. Mas assim, deixa eu saber, daqui três dias você vai me expulsar de lá quando chegar o teu menino? Jamais. Não, depende, depende. Depende. É assim, ele gosta de ruivo e de loira, né? Se chegar uma loira aí, acabou. Vai a duas. Vai a duas. Ou se não, deve ter para as duas. Mas aí, deixa eu te falar. Aí tem a morena também. Se você arrumar uma loira ou arrumar alguém que queira, nós faixa três, não tem problema. Aí. Gosta de mulher. Tem coisa, Bidu, hein? Gosta de mulher. Você pega mulher? Não. Agora você não pega, né? Nas câmeras, né? Nas câmeras você não pega. E aí você, chupador de grito? Pega ou não pega? Já tá falando tudo. Já tá falando tudo, Bidu. Chupador de grito. Vai, caderno. Fé assim, ela. Fé assim, ela. Você já pegou mulher? Já. É bom? Ah, é. Você gosta? Não, eu não gosto, mas eu pego. Por que, senhor? Mas você prefere o quê? Você prefere? Homem, claro. E você, Bidu? Eu prefiro o beijo de mulher, mas eu prefiro o beijo de mulher. É. Ah, mas você já beijou o seu bozinho, pra saber? Não, não. Pra você dar essa resposta aí, você já beijou o seu bozinho. O bom vai ser esse o bom, então, ué. A gente vai te ficar assim e encostar na sua boca. Ai, filantra. Bebeza, bebê. Eu disse só que eu prefiro o beijo de mulher, não que eu não beijo o homem. Então, ué, relaxa. Mas vai dar pra você, eu não tava beijando essa aqui, ó. Que filantra. Mano, você tá um piso, caramba. Ele acordou com fogo. Escuta aqui, Diego. Acordou com fogo, não sei. Ele acordou, mas olha a cabeça, já. É. Eu acho que deu alguma coisa essa acidente. Por isso ele tá assim, ó. Não vem cá, Diego. Deixa eu abrir aqui a porta. Olha o que o Cebozinho vai fazer. Tô liberado agora? Não, olha o que o Cebozinho vai fazer. Mostra pra ele. Ele vai pegar essa aqui. Como é que é? Ó, se liga, vim cá, vim cá. Ó. Vamos lá. Diego, Diego, Diego. Você te deixou sem fora. Não, a cena é uma tendência essa. E aí, o que você achou? Diferente. Beijar uma e comer outra. Beijar uma, comer outra, daí ele vira. Beijar outra, comer outra. Foi uma onda gigante. Não, não. Combinado foi comer ela e... Ah, só beijar a outra. É. Entendi. Melhor ainda. Aí quando você deixar ela aqui, moe a dia... Valeu, Viridinho. Chama a Viridinho lá pra nós conversar lá. O que que ela quer com você mesmo, pra nós ver logo. Nada. Para, Viridinho. Você vai me queimar, vai me arrastar, caralho. Ah, agora é queimar, né? Eu já me arrastar. Tomei banho, né? Qual que é ela? Qual que é ela, Cebo? Hum? Qual que é ela? Que linda arrastar. Qual que é ela? Qual que é ela? Não, ela me for que é melhor. Ah, é? É, tu vai. Vai, caralho. Vai logo. Você não aguenta mexer. Ele não aguenta. O que? O que? Nada. Não, não tem nem chance, cara. Nem? Não tem chance, cara. O cara tá filmando lá e eu vim aqui. Nem chance, tá? Vai sonhando aí. O que? Não. O que você falou aí? O que eu falei aqui? Não, eu perdi, sei louco. Daí embaixo, pá. Não, ele falou um bagulho aqui. Eu falei que eu não perco. Então, cara que perde. Onde eu entro para disputar, eu não perco, velho. Não perco, você nunca. Até agora você tá perdendo. Tô perdendo? Mostra aqui, tá? Não, porque eu não quero. Eu não quero. Mas se eu entrar... Eu falei, foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, se eu entrar na jogada, você não se pode, né, meu irmão? Quer ir? Ele. Vias, acha que eu pego para esse cara aqui? Eu sou Lutz. Não, não foi. Rapaz, o cara tá me forcando tudo. Olha como tá andando torto. Olha como é andando. Eu tô até com o olho roxo. Eu tô tomando. Cadê a cara ali que tá acontecendo? Não peguei. Não peguei. Não, eu só dei de fora para dormir, assistir com a historinha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos, vamos, aqui. Peguei não, hein? Peguei não. Parece a outra. Aí ele chegou lá no quarto falando... Ele chegou lá no quarto falando que ele... Ele não chegou lá no quarto falando que eu peguei sua amiga? Falou para a Catriona? Falou. Falou para a Catriona? Falou para o quê? Eu tinha botado na cabeça até os outros. Mas você tem que falar que o senhor Pudimbaldi não pegou? Ah, desenrolada. Falou para mim e para ele. Mas agora para o Vini falou outra história. Não. Agora não pegou, né? Não veio mudar assunto. Ah, eu vou parar o vídeo aqui. É isso, galera. Esse foi o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí